E chegámonos, e conseguimos um dos ídolos que eu mais gosto, a Atlass. Como eu falo, essa é uma das melhores partes do World of War 2, porque moleque, é treta moleque. Esse aqui é tipo o mundo dos mortos, o inferno quando a gente cai num... Nossa senhora, é muito louco. Então o processo é o seguinte, a gente vai ter que ir subindo esse negocinho aqui, engraçado... Ah caramba, esqueci disso. Será que aquele lazarenta azar do urubu serve como boss nesse vídeo? Eu não sei. Mas vamos lá. Olha, dois cliques e uma segurada. Dois cliques e segura. Vários cliques e um velho. Voa urubu. Vou falar, rapaz, eu queria ser um urubu. Tipo, o bicho voa muito alto. Ele atinge altitudes absurdas, tá ligado? Tipo, voa mais alto que qualquer outro animal. Imagina você ser um urubu e voar em cima de um avião, moleque. Tipo, você pousa em cima dele. Eita, tu tá voltando aqui, lazarento. Caraca, finalmente o tanqueou um ataque dele. É horrível. Moleque, o bicho lazarento. Pega isso aqui, ó. Uma espinha. É a espinha mesmo? Não lembro se é a espinha. O nome da puta, o nome da negócio. Vim por aqui, vim por aqui, vim por aqui, vim por aqui. Aqui o recuperador de vida. E pode-se dizer que agora sim a gente vai ter uma luta contra a boss. E vai ser nesse palco aqui, ó. Olha só. Onde será que está o boss, rapaz? Vocês podem me ajudar, vim por aqui. Olá, pessoal. Eu sou o Clayton. E quero saber se vocês podem me ajudar a encontrar o boss. Se vocês virem o boss, gritem. Boss. Eu não estou encontrando o boss. Onde está o boss, pessoal? Ah! Encontramos o boss. Eita, eu escapei. Ah, eu também tenho que tocar bomba, rapaz. Olá. Ah, agora vem. Venha. Venha, me ataque se você puder. Ah, errou, errou. Errou. Errou de novo. Errou de novo. Errou de novo. Errou de novo. Está feita, derrotado. O pior é que eu acho que não era assim não, mas vai ser assim mesmo. Esse aqui sim dá para subir em cima. Vamos lá, Clayton. A força nos braços. E aqui... Chegamos na segunda parte. Agora vamos ter que fazer, tecnicamente, o Kick Time Event. Então a gente vai ter que chegar até ali. Vai ter que montar o caminho, né? Aquele das áreas, para a gente desviar. Agora a gente tem que voltar para o caminho, certo? Está absurdo. Aqui, ó. Vamos ter que quebrar esse negócio. Como você vai me perguntar? É simples. Primeiramente, dá um side. Vocês deram side? Certo. Agora vocês quebram aqui. Pulam aqui em cima. Está feita. Vamos lá? Está feita. Pronto. Agora, ó. Esse aqui é ar quente. Ele ajuda a gente a voar. E aqui, um bando de lazarento. Aqueles mosquitinhos de fogo. Meu Deus do céu. Esse aqui é pernilongo, velho. É a evolução do pernilongo. Essa evolução existe isso, né? É aqui. Está pronto. Pronto. Aqui. Pronto. Aí, eu venho aqui. E estamos nós aqui. Se tinha um baú lá atrás, eu nem sei, velho. Eu não vou querer voltar, porque eu quero terminar logo essa série. Tipo, tem muito caminho ainda para andar. É, pera aí. Aqui tem um baú. Aqui, ó. E aqui sim que vai dar pontos, velho. Aqui dá pontos para caramba. Deixa eu pegar a espada aqui, ó. Vamos aumentar ela, velho. Essa espada que eu chegar no nível massa, ela será ridícula. Agora essa arma está ridícula. Vamos lá, vem comigo aqui. Vem atrás de mim, se você é macho mesmo. Não pega dele, não, né? A bonita coleta. Eu vou usar a blade aqui para poder upar ela até o máximo. Moleque, eu fiz merda. Eu não sabia, velho. Eu controlei errado, velho. Ah, nossa, velho. Ah, vamos lá. Pelo menos a gente vai continuar aqui, né? Pronto. A gente vem aqui, ó. Aí, vamo-nos, 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 vamo-nos. Travado. Quebra aqui. Quebra o outro. E pronto. A gente tem o voador. Tá feito aí, ó. E lá, que a gente vai ser o próximo passo. Mas vamo lá aqui, ó. R1, pra poder descer. Vou salvar, né? Claro. E agora... Estamos feito. E... Segundo ponto. Agora começa o palco. Ah, agora vem cá, rapaz. Eu não te derrotei em terra, mas agora eu vou te derrotar. Aí, agora sim, ó. Bolinha. Ah, velho. Eu errei bolinha. Triângulo. Aí, ó. Vem aqui, ó. E... Gablimba. Isso que eu queria ver. Ai, pai, é. Nossa, esse bichinho aqui dá dano, hein. Nossa, esse bichinho dá dano, velho. Tudo bem. Vamo lá. Ai, 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 ai. Vamo chegar no máximo? E aí? Ah, velho. Não acredito que ele soltou ali. Velho, ele não cai em cima Esse lazarenta Ah, não acredito Velho, o botão desligou Bem no momento que eu ia pular Por isso que eu odeio Controle praia, velho Olha só, essa merda desliga no momento que eu ia pular Pior que ele desliga, aí os analógicos Aí o personagem faz tudo sozinho Não dá pra controlar a câmera Mano, não vai dar certo não, hein Dois mil anos depois Vamos lá, agora Olha o jeito que dá pra isso E aqui Chegamos Bem, o vídeo vai acabando Por aqui, porque no caso já bateu Os 30 minutos que eu queria gravar Enfim, isso é simplesmente Um prelúdio, né Que eu no caso queria fazer alguns shorts hoje Enfim, obrigado a quem assistiu Então, considere dar um like Se inscrever no canal se você gostou Deus te abençoe E até o próximo vídeo